Discriminação, frustração e desespero, esses são os sentimentos compartilhados por milhões de crianças em todo o mundo que não têm nacionalidade. A informação é da Agência de Refugiados da ONU que advertiu que é necessária uma ação urgente antes que esse cenário piore. O Acnur está pedindo a todos os Estados-membros que as crianças possam ganhar a nacionalidade do país em que elas nasçam sem se tornarem apátridas. Outras medidas incluem a reforma das leis que impedem que as mães passem suas nacionalidades aos seus filhos em condições de igualdade com os pais. O Fundo das Crianças das Nações Unidas, o Unicef, diz que o número crescente de mulheres e crianças que procuram refúgio está resultando em uma crise para as crianças. Desde o início do ano, 190 mil crianças já pediram asilo na Europa a uma taxa de 700 por dia. Não há nenhuma indicação de que esse fluxo vai parar e, com o inverno e duras condições meteorológicas que vêm, a proteção das crianças migrantes precisa de atenção especial. Todo mundo está no movimento. Eu acho que a grande pergunta para nós na Europa, e como europeu, eu acho que deveríamos perguntar essa pergunta direto. Isto é a Europa fit for purpose? Estamos prontos para dar aos filhos o futuro que eles estão riscando suas vidas? Há quatro semanas da Conferência sobre a Mudança Climática da ONU em Paris, o secretário-geral Ban Ki-moon e líderes mundiais advertiram que, apesar das promessas críticas sobre a redução das emissões de gases de efeito estufa, questões chaves ainda permanecem em jogo. Ele convidou a todos para buscar uma solução justa e um acordo universal que vai manter o aumento da temperatura global a menos de 2 graus Celsius. Paris must provide a comprehensive, long-term vision of the opportunities created by low-emission, climate-resilient development. The agreement must send a clear signal to the private sector that the low-carbon transformation of the global economy is inevitable, beneficial, and already underway. Countries must work toward the common interest beyond the narrow national interest. Legenda por Sônia Ruberti E aí E aí E aí